Aí é ele, Zé Antônio, grande compositor Zé Antônio, né Zé Antônio? Cantor, compositor, é, mas o velho não quer trabalhar, meu filho, vai fazer o quê? Aqui em Deodápolos, Mato Grosso do Sul, velho do Gesso, furacão das divulgações Põe o velho pra trabalhar, põe o velho pra trabalhar A coisa tá muito ruim, pior, não pode limpar Quando o recheio, o cara já vai mandar Põe a porta e a camisa e o tal de avental Vê se não demora muito, com a bolha digital Passa o dedo no cartão e põe o velho pra trabalhar Vê se não demora muito Ô Zé Antônio, põe o velho pra trabalhar, viu? Põe o velho pra trabalhar, porque a Cris tá brava, meu irmão Ô, vem aí, vai trabalhar, meu filho! Aí é ele, Zé Antônio, cantor e compositor, aonde eu quero mandar meu boa tarde pra ele Tamo junto, meu filho! 24 horas no ar, tá? Aqui, em Deodápolos, Mato Grosso do Sul De manhã cedo é hora de acordar Eu não posso ter apego, eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar, põe o velho pra trabalhar A coisa tá muito ruim, pior, não pode limpar Põe o velho pra trabalhar, põe o velho pra trabalhar A coisa tá muito ruim, pior, não pode limpar Quando eu chego, o cara já vai mandar Põe a porta e a camisa e o tal de avental Vê se não demora muito, com a bolha digital Passa o dedo no cartão e põe o velho pra trabalhar Vê se não demora muito, a bolha digital Passa o dedo no cartão e põe o velho pra trabalhar Eu tenho que trabalhar, põe o velho pra trabalhar A coisa tá muito ruim, pior, não pode limpar Eu tenho que trabalhar, põe o velho pra trabalhar A coisa tá muito ruim, pior, não pode limpar Ô, Zéutão! Põe o velho pra trabalhar, meu filho! Tamo junto, Zéutão! É até umas horas!